Música Fala galera, Beto Massacre, Redkick Gamers, vai lá, já se inscreveu, já compartilhou, já fez tudo o processo, já viu nossos vídeos aí, tem coisa pra caramba, então vai vendo aí, vai curtindo E, é, legal, então vamos lá, estou no Blasphemous, estou aqui no convento de Nossa Senhora da Fácil Chamuscada, cara, esse jogo é muito legal, tem um clima pesadão, muito foda, mas vamos lá Isso aqui é porque eu morri, né, obviamente eu morri, e muito, estou morrendo muito, esse chefe aqui só passa na perteira, cara E ele não é nem assim, dos, noaaah Super ultra mega difícil não, mas eu joguei pra caramba aqui, acho que agora, agora vai Grande problema é quando ele levanta as duas mãos Cara, a melhor maneira de voltar essas bolinhas, essas bolinhas você pode mandar nele também, é bater pra cima mesmo, só bater pra cima no, no foda-se que vai Isso aqui não, isso aqui tem que desviar, isso aqui não pode ser foda-se não Nossa, ele ficar aqui vai ser foda-se não, 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 Se ele ficar aqui, vai ser foda. Aquela posição é boa pra bater nele, cara. Só bater pra cima que pega, só que... Tem que... Ufa! Tomei. Vou morrer aqui. Opa, posição boa essa aqui, vamos lá. Tomei. Tomei, tomei, tomei. Ufa! Chefe derrotado, vou continuar meu gameplay e até o próximo chefe. Vou fazer boss primeiro. Aí depois eu mostro um pouco mais do jogo e por aí vai. Então... Aquela porra toda. Não deixa de escrever, não deixa de compartilhar e... Vem jogar com a gente aqui. Valeu, fui! Ó, cara, aumentou meu esquema do poderzinho lá em cima. Foda! Valeu! Tomei. 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 Tomei.